E aí galera, aqui quem fala é o Everton e sejam todos bem-vindos ao meu canal Loucos por Android. Nesse vídeo estarei trazendo para vocês o aplicativo da Gcam, que é nada mais nada menos que a câmera do Google, a famosa câmera do Google. Para quem não sabe, ela melhora muito a qualidade das fotos, trazendo diversos outros recursos que a câmera nativa não tem. Então é por isso que estarei trazendo para vocês esse aplicativo. O Redmi Note 7 de fábrica já vem com câmera 2 API, então você não precisa fazer nenhuma modificação, não precisa fazer root, não precisa fazer desbloqueio do bootloader. Simplesmente você vai baixar o arquivo que eu vou deixar lá no meu site, o link está abaixo na descrição, você entra lá, baixa e instala normalmente. Se o seu smartphone não estiver com as fontes desconhecidas ativadas, você ativa e instala sem preocupação. Aí depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês um detalhezinho que vai fazer toda a diferença na parte de configurações do próprio aplicativo da Gcam. Mas antes, eu já peço que você deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e venha fazer parte da família Loucos por Android. E como vocês podem ver, estou fazendo um vídeo de um modo diferente, aí me falem nos comentários se você curtiu ou não, tanto faz. E me falem a sua opinião que é muito importante para o desenvolvimento do canal, beleza? Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Então galera, aqui estamos com o Redmi Note 7. Como eu já mencionei no começo do vídeo, simplesmente você vai no link que está na descrição, vai até meu site e faz o download do APK. Vai ter duas versões, a versão do Mi 8 e a versão do Redmi Note 7. As duas versões funcionam, mas a do Mi 8 eu achei um pouquinho melhor. Mas se você quiser, você testa aí e depois me fala nos comentários qual que teve a melhor performance. Então vamos lá, quando você baixar, você vai em arquivos, logicamente, vai na parte de downloads. E vai ter aqui as opções, legal? Aí você clica para instalar. Se não tiver as fontes desconhecidas ativadas, você ativa e instala normalmente. Eu não vou instalar porque eu já fiz esse procedimento. Aqui, esse aplicativo, você sabe se ele tem ou não o câmera 2 API ativado. Se tiver ativado, vai ficar tudo verdinho. Se não tiver, vai ficar vermelho. E nesse caso do Redmi Note 7, ficou tudo verdinho. Legal? Então vamos aqui para a Gcam. Como vocês podem ver, vou tentar mostrar mais perto para vocês. Tem a parte de panorama, modo retrato, câmera, vídeo e a parte de mais. Nessa parte de mais que é muito importante, quando você for nessa opção, você vai em configurações, avançado. E aqui você ativa esse controle de HDR. Deste modo, a qualidade da imagem vai ficar ainda mais superior do que já é. Então, ative esse modo para ter uma performance ainda melhor. Legal? Então vamos voltar. E resto, eu acho que não precisa mexer em mais nada, né? Uma coisa muito legal que tem na Gcam, é essa aqui, visão noturna. Que seria o modo noturno para você tirar fotos em ambientes com pouca luminosidade, sem a necessidade do flash. Eu vou colocar algumas demonstrações depois para vocês, lado a lado, da câmera normal e da Gcam. E vocês vão ver que tem uma boa diferença. Não que a câmera nativa seja ruim, mas com a Gcam é muito boa, cara. Eu gosto pra caramba de Gcam e não deixo de usar. Vou fazer um teste aqui, vou tirar umas fotos. Dá muita diferença, cara. Só de você ver assim, ó. Da câmera normal para a Gcam, é muita diferença. Esse modo retrato que eu sempre me perco um pouco. Se alguém tem alguma dica legal da Gcam para utilizar o modo retrato, deixem nos comentários que será de grande ajuda. Tanto do Mi 8 quanto do Redmi, eu me perdi um pouco. Na versão própria do Redmi Note 7, ele fica aparecendo umas palavras, por isso que eu nem utilizei. Mas ele tem uma outra opção que chama efeito de foco. E ele realmente desfoca o fundo. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Olha a qualidade. Meu, a qualidade é absurda, absurda mesmo. Olha isso. É muito boa. Agora vamos tirar com a normal. Essa é a normal e essa é a com a Gcam. Olha o meu rosto como tem mais cor, ó. Aqui fica muito branco e aqui fica uma cor mais natural, ó. Você pode ver também que os detalhes, né? Olha a camisa, o azul como que fica. Olha aqui. Não que seja ruim, é muita diferença. Sério. Eu gostei pra caramba. Pra você tirar selfie com a galera, mas vai ficar show de bola. Eu vou tirar uma foto aqui com o modo noturno pra vocês terem uma noção. Vou tirar na câmera nativa e vou tirar também na Gcam. Só com a luz, sem flash. E eu vou deixar rolando algumas fotos aí pra vocês. Comparativo. Tanto na câmera nativa, quanto na Gcam, beleza? Espero muito que vocês tenham curtido. Deixa seu like, se inscreve no canal. Baixe o APK pelo meu site. Link está na descrição. E me falem aí nos comentários se funcionou ou não no seu Redmi Note 7. Quem quiser do Mi 8 também eu vou deixar na descrição aí. Fica à vontade para fazer o download, legal? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e fui!